Olá, tudo bem? A gente tem uma boa notícia para quem é microempreendedor individual e tem boletos mensais em aberto até maio de 2016. Já é possível parcelar os débitos em até 120 meses, mas fique atento ao prazo para não perder o programa de renegociação das dívidas, que vai até o dia 2 de outubro. Se você perdeu a data ou tem dívidas após maio de 2016, fique tranquilo, será possível continuar dividindo os débitos, mas o parcelamento será menor, de 60 meses. É a primeira vez que esse segmento empresarial poderá pagar os impostos devidos em prestações, que devem ter valor de pelo menos R$ 50. Para fazer a regularização, é simples. Com a sua Declaração Anual Simplificada da Zene Cimei regularizada, basta acessar no site da Receita Federal, que é o www.8.receita.fazenda.gov.br. Dentro do portal, vá até a aba Cimei Serviços e clique em Parcelamento. E por último, Parcelamento Especial Microempreendedor Individual. O próprio aplicativo vai calcular a quantidade de parcelas de forma automática, considerando o maior número de parcelas possível, respeitando o valor da parcela mínima. Tudo muito rápido e simples. É importante lembrar que a falta de pagamento de três parcelas cancela o benefício. Mas qualquer dúvida que tiver, fale com o Sebrae. Ligue no 0800 570 0800. Até mais!